Você sabe o quanto eu já fiz em Brasília em prol do povo brasileiro. Nosso projeto do auxílio gás. Tarifa social de energia elétrica. Manter viva a lei de cortes. Auxílio de 600 reais. Fizemos a lei da transparência para combater a corrupção. O bilhete único foi um tremendo sucesso. Os projetos beneficiaram milhões de reais. Vamos fazer muito mais. Vamos fazer um grande programa de alimentação mais barato e mais saudável. Vamos fazer o bilhete único metropolitano. E também um grande programa de aluguel social. Para baratear o custo da moradia para milhões de brasileiros. Ei, Serena! Ei, Serena! É Zaratino! Quero agradecer ao Zaratino e a bancada do PT. Zaratino, você teve um mandato brilhante. Foi a vitória do povo brasileiro. Vamos mobilizar esse país de norte. Em defesa do petróleo e do pré-sal. Ei, Serena! Ei, Serena! É Zaratino! Conto com o seu apoio nessa reta final. Vamos lá. Zaratino e deputado federal 1370. Um grande abraço e até a vitória.